O absoluto e primeiro termo. O conceito de absoluto é uma ideia filosófica que se refere a algo que é verdadeiro independentemente de qualquer contexto ou perspectiva. O absoluto é visto como algo permanente e imutável, que existe por si mesmo e é independente de qualquer outra coisa. Já o conceito de primeiro termo se refere ao ponto de partida ou ao princípio fundamental de algo. É o elemento ou a condição que é necessária para que algo exista ou funcione. No filósofo Aristóteles, o absoluto é considerado como o primeiro termo, ou seja, a condição necessária para que qualquer coisa exista. Ele acreditava que havia uma ordem natural no universo e que essa ordem era regida por leis eternas e imutáveis. Na filosofia medieval, a ideia de absoluto foi associada a Deus. Deus era visto como a fonte de todas as coisas, e sua existência era considerada como absoluta e imutável. Essa concepção de Deus como o primeiro termo do universo foi amplamente aceita na Idade Média, e influenciou muitos filósofos e teólogos da época. No século XVII, o filósofo René Descartes propôs uma nova concepção de absoluto. Para ele, o absoluto não estava ligado à existência de Deus, mas sim à existência da razão humana. Descartes acreditava que a razão era a única fonte de conhecimento verdadeiro, e que a partir da razão, era possível alcançar a verdade absoluta. Em resumo, o conceito de absoluto e primeiro termo é uma ideia filosófica que se refere a algo que é verdadeiro e permanente, e que é considerado como a condição necessária para que algo exista. Ao longo da história, o conceito de absoluto foi associado a diferentes ideias, incluindo Deus, a razão humana, e a ordem natural do universo.